Hoje eu fiz aqui um mapa mental exatamente para a gente tratar de contas duplicadas no Google AdSense Já falamos em outros vídeos e temos abordado muito sobre isso, inclusive ajudado muitas pessoas na questão de encerramento de contas, criação de novas contas e também dando orientação acerca de como falar com o suporte do Google AdSense para resolver questões como duplicidade e assim dar andamento na etapa 2 da monetização do canal do YouTube Nesse vídeo aqui eu quero abordar para vocês os três caminhos e um desses caminhos é preciso ser tomado para quando é identificado que a monetização não está avançando por questão de duplicidade de conta Quando aparece lá no teu AdSense ou no teu YouTube Studio de que você tem conta duplicada, que precisa encerrar a conta antes de você clicar lá no AdSense porque algumas pessoas acabam na maioria das vezes vindo aqui no AdSense deixa eu até tentar acessar aqui para mostrar para você vou logar aqui com minha conta do Google AdSense que tem que ter muito cuidado quando você tem muito e-mail no mesmo computador ou no mesmo celular você pode estar logando em contas erradas quando você tem conta duplicada no AdSense e vai pedir a monetização a maioria das vezes aparece uma mensagem pedindo para você clicar ali e informar que encerrou as contas duplicadas porque primeiramente você tem que fazer o que? encerrar por isso que eu coloquei esse mapa mental aqui tem conta duplicada no AdSense? você precisa entrar em todos os seus e-mails que você tem no seu celular o que você já teve no seu computador tem e você identificar através da pesquisa ver todas as mensagens, caixas de entradas para verificar se você tem contas AdSense se você identificou um ou duas contas, três contas você vai anotando toda a conta AdSense, ela começa com a inicial Pub certo? você vai anotando para depois você fazer uma comparação e verificar se a conta AdSense que você precisa encerrar é diferente daquela que você quer manter ativa certo? esse é o primeiro passo olhar nos e-mails para que você possa fazer o encerramento e aí você identificando que aquela conta você tem que encerrar você loga o Google AdSense com o e-mail da conta que você precisa encerrar e aí você faz o encerramento dessas contas certo? depois disso é que você entra lá no seu é... painel do AdSense e você clica que encerrou as contas duplicadas a segunda opção que você tem eu estou trazendo três opções é você criar uma conta AdSense em nome do pai, da mãe, de irmão, de um parente de uma pessoa próxima e aí você utiliza um e-mail diferente do que você utiliza na conta do YouTube e também os dados da conta AdSense como CPF, nome, data de nascimento, endereço tem que ser tudo em nome dessa pessoa e aí você consegue fazer o processo lá no YouTube Studio você vai lá em monetização aqui não vai aparecer para mim essa opção porque meu canal já está monetizado isso aqui então você tem que vir em monetização você vai clicar na opção e dá para você fazer aqui eu posso, por exemplo, clicar aqui em mudar vai aparecer também uma opção para mudar aí você clica em mudar não vou fazer nada de mudar aqui agora tá certo? e você fazendo esse processo você vai mudar a conta do Google AdSense que você estava vinculando para colocar uma conta AdSense nova lembrando que todo procedimento deve começar dentro do YouTube Studio não fique criando conta AdSense antes de monetizar o canal e também não crie conta AdSense fora do YouTube Studio e depois criar o vínculo geralmente dá muita dor de cabeça quando acontece isso então vamos evitar esse tipo de problema para não ter problemas com duplicidade a terceira opção caso você não consiga resolver com a primeira que é o encerramento através da identificação das contas ou na segunda opção você não queira essa segunda opção caso você não queira essa segunda opção que é colocar a conta AdSense em nome de uma pessoa você pode usar a terceira opção que é contactar o suporte do YouTube certo? você vai lá no suporte do YouTube eu vou fechar essa aba aqui só para a gente abrir novamente do YouTube Studio para eu mostrar para você então você vai contactar o suporte e você vai pedir ajuda a informar que você tem contas duplicadas não está localizando essas contas duplicadas mas que você precisa encerrar essas contas duplicadas e você vai informar qual é a conta AdSense que você quer continuar e como é que você sabe qual é que você quer continuar? se você já tem uma que está vinculada mas não está dando continuidade porque está dando problema então é essa conta que você deve continuar aí você vai lá em conta você pode ver em conta ou pagamentos qualquer lugar aqui você vai encontrar a informação dessa conta o número começando com Pub sempre eu falo para você o número começando com as letras Pub tem um tracinho esse número aqui por exemplo aqui cada conta tem um número isso aqui não tem mistério não ninguém consegue fazer nada com o ID do editor de ninguém do Google AdSense tá certo? então você vai informar para o suporte o suporte vai encerrar demora um certo tempinho esse processo de encerramento porque é algo interno que o suporte passa para a equipe de engenheiros do Google AdSense faz esse encerramento e você opta já nessa conversa com eles pela conta AdSense que você quer permanecer vinculada eles respondem posteriormente com o meio e aí a sua conta agora do AdSense vai entrar em um processo de análise de reanálise podemos dizer assim dos dados demora alguns dias e para que os perfis de pagamentos e outras configurações sejam liberadas e assim a sua monetização ela dê o segmento então gente basicamente é isso ah mas você pode estar perguntando como é que eu falo com o suporte tem três formas se você tem um canal que já é parceiro você vem aqui ó tá vendo aqui chat com a equipe de suporte do YouTube você clica aqui já está carregando aqui no YouTube Studio pelo computador já vai carregar alguém vai me atender rapidinho aí se eu sou o primeiro da fila já tem alguém atendendo aqui ó boa tarde é a Fanny né então você vai dizer qual o seu problema aqui ou você pode acessar também pelo YouTube Studio do celular ou utilizando o navegador do celular para fazer o contato o navegador do celular ele abre também muito rápido parecido com aqui o computador é muito mais prático inclusive do que até o próprio aplicativo YouTube Studio tá certo eu vou dar continuidade com a Fanny aqui enquanto isso eu vou agradecer a você pela presença no vídeo e deixa as dúvidas nos comentários eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu dou uma certa assessoria um certo suporte apenas para quem é inscrito no canal tá com dificuldade se inscreve no canal vai ajudar lá eu não posso ajudar todo mundo então eu tenho que ajudar realmente quem está ajudando o canal tá bom então procura aqui na descrição desse vídeo no primeiro comentário entra nesse grupo que a gente vai continuar ajudando porque já resolvemos problemas de muitas pessoas e a gente quer também ajudar a você resolver o seu grande abraço e a gente se encontra logo logo e aí e aí e aí Obrigado.